Ironia? Hipocrisia? Coreia do Norte presidirá a conferência de desarmamento da ONU. Uma verdadeira desgraça. Confira essa história. A Coreia do Norte, que está no meio de frequentes testes de armas, presidirá em maio a conferência de desarmamento das Nações Unidas. Único fórum dedicado à negociação unilateral sobre o assunto. O órgão abriu suas sessões este ano sob a presidência da China. Responsabilidade que os países membros assumem de forma rotativa por ordem alfabética e durante um período de quatro semanas de trabalho. A presidência chinesa terminará em 18 de fevereiro. Depois será assumida pela Colômbia. Seguida por Cuba, de acordo com o calendário da Conferência de Desarmamento, a Coreia do Norte ocupará a presidência de 30 de maio a 24 de junho. Fato que antecipa a polêmica dentro do fórum, que já começou a ser denunciado pela sociedade civil. Uma verdadeira desgraça. E você, o que pensa sobre isso?